Vou te falar pela última vez Não brinca mais com meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando o olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Não aceito Evitando o olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro Que pensa em outro Que pensa em outro enquanto me ama Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando o olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Isso não é amor, não aceito Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém Legenda Adriana Zanotto